Como vocês já sabem, como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a uma nova Reaction Pessoal, eu hoje trago para vocês aqui, depois acabadinho de chegar a casa, que eu hoje estive o dia todo a filmar uma campanha Uma campanha que trabalho, muito trabalho, mas que eu estou proud e mal vejo pela hora de sentar e poder editar e me ter cá para fora Essa campanha deve sair para o próximo ano, super excited for that, super ansioso, eu tenho de gravar hoje o álbum Reaction do Will Manual de Como Amar Errado, mal entrei aqui no YouTube, deixa também reagir uma ou duas músicas videoclips normais Que eu vou postar, caso o álbum seja bloqueado ou não, desde que era que não, pessoal, fingers crossed E eu vi aqui que esta do Derek estava aqui na minha homepage Pessoal, eu também queria deixar aqui só um asteriscozinho, que se não for bloqueado, o álbum do Will sai amanhã, terça-feira, dia 13 Eu estou a gravar isto na segunda, dia 12 Queria também deixar aí um muito obrigado ao vosso apoio, man, na última premiere que foi ontem ao álbum do Vague, dos Prédios, man Tivemos aí mais de vocês, mais de 100 subscribers a ver ao mesmo tempo Um grande obrigado a vocês e estamos ao rumo aos 5 mil, man, a última vez que eu cheguei aqui falta literalmente 3 subscribers para passarmos os 5 mil E quem sabe até quando este vídeo for up aqui no canal, já estamos nos 5 mil, man E se assim for, agradeço-vos desde já com alguma antecedência, muito obrigado a vocês, man, pelo apoio até agora E eu depois postar aqui um vídeo só a falar, digamos assim, no futuro do canal Que próximos projetos é que eu estou a pensar, trazer aqui para o canal e tudo mais, man Eu tenho como objetivo trazer mais cenas e posso falar também um bocadinho quando fizer o vídeo da reaction do Will A última vez que eu estive aqui, Derek, pessoal, no canal, foi a minha reaction da música da Rickhead Mob Que ele é parte da Rickhead Mob, a música Bonde da Fumaça Deixa aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction Depois de verem esta reaction, como é óbvio, com o Murder Beats, man Banger, do caraças Palacto Doom, da Rickhead Mob também Poc Poc, da Rickhead Mob também Perdão, vou deixar essas duas no end card E também já estive o Derek aqui na cena da Rich Nigger Shit, da Rickhead Mob E a música dele, Clack, 3 vezes Portanto, eu até agora só reagi a uma música dele Que é esta aqui, Clack, 3 vezes Que foi a primeira vez que eu reagi a Derek A 9 de Março Eu sei que vocês estão a dizer-me Para eu reagir a este álbum Trap De fato Eu vou ver se consigo encaixar este álbum ainda este ano Não prometo nada, pessoal Mas vou fazer os possíveis Porque são 29 tracks, mano Isto é basicamente uma playlist Ai, gente, já está tipo fora da cena de álbum Porque 29 tracks, mano Tracks, mano Nossa, mano Mas muito de vocês têm dito que está do caraças Do início ao fim Portanto, eu estou a ver ainda Se consigo trazer isto em live Ou se não conseguir trazer em live É ir trazer em duas partes Em dois vídeos Parte 1 Parte 2 Uma com 15 tracks Com as 15 primeiras E outra com as 14 restantes, pessoal Sem mais demoras Sem mais demoras Derek aqui com a música Prada Featuring Prada Prada, ah, Prada, vírgula, PIE Featuring Ale Let's Flipinho De referir aqui, pessoal Que isto é só o áudio Não temos vídeo Mas como eu vi aqui na minha home page de YouTube Eu resolvi reagir a esta E estou muito curioso para ver como é que o Derek e o Ale Vão juntar aqui em termos de vibe Um com o outro Let's go Let's go O Derek faz bem isso Tipo, uma das cenas que mais me entusiasma Em relação ao Derek E que eu gosto bem em relação ao Derek É que eu nunca sei o que esperar dele numa música, pessoal Eu nunca sei Eu fico sempre tipo Ok, o que é que ele vai trazer desta vez? Porque ele traz sempre uma cena diferente Ele tem muitos flows O catering que ele utiliza Está sempre a mudar a maneira como ele utiliza a voz dele Ele tem uma versatilidade E uma adaptabilidade Tipo, que é, na minha opinião Tipo, over the charts Tipo, muito, muito grande Mano, cara Tipo, fazer rio E aí 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 Pessoal, uma coisa que eu posso já dizer Eu mal posso esperar esta música Como vocês sabem Eu agora faço os álbuns reactions Com fones Eu mal posso esperar Para ouvir esta música com os fones Se eu senti esta música da maneira que eu senti aqui com as colunas Então com os fones Eu sei que isto vai estar uma maior arruaça Quando entrou aquele padrão de Aero8 Eu só estava Mano, se tu tens uma P-subs Porque eu não disse as neira Porque se calhar o YouTube pode meter aqui alguma cena Strike ou whatever Se tu tens uns subs Lixados no carro Mano Isso deve ser nasty Mas esta cena toda Que é que eu estava a dizer Mano Nunca sabe o que esperar do Derek Mano Esta cena que ele estava Tipo As cenas que ele Os barulhos que ele faz com a voz Mano E depois na beca Tipo É É do graças E este som eu acho que tem um appealing muito Muito internacional Acho que está muito dentro do registro da cena Trap Tipo Mais da cena dos Estados Unidos E isso também meio que Agrada-me E também faz Com que seja uma cena de tipo Diferenciação do Derek Talvez em relação Aos outros cantores de Trap No Brasil Metem nos comentários se vocês têm a mesma opinião que eu E acho que também Pelo que vocês têm dito Eu acho que a Rakehead Mob Acho que toda a gente da Rakehead Mob E eu também posso dizer Pelas músicas que eu reagi até agora Da Rakehead Mob E todo o pessoal que eu ouvi até agora Da Rakehead Mob É essa vibe que eu tenho Eles têm uma vibe de Trap Muito internacional Mais dentro da cena Do Estados Unidos O que eu quero dizer com isto é pessoal Não é que Não haja outros cantores Que eu tenha ouvido até agora Que eu tenha trazido Como reaction aqui no canal Que não tenha a mesma vibe Porque há Mas Eles São os que estão mais tipo Out there São os que estão mais tipo À frente digamos assim Na minha opinião Como é óbvio pessoal Sempre na minha opinião Em relação ao que eu estou a dizer agora Em relação ao tipo A ter uma vibe Trap Dos Estados Unidos Mentem nos comentários O que é que vocês acham Acho que algum de vocês concordam com isso Do caraças Eu mal posso esperar Tipo a ouvir estas informações Trust me E se esta está assim O que é encontrar no álbum Há alguns features Do caraças Nesse álbum Como alguns de vocês já disseram Durante Nos chats live Durante as nossas últimas Prémias em álbuns Mas já Mal posso esperar Para reagir a esta Pessoal Pessoal Se vocês estão curtindo aí Do conteúdo Que eu estou para iniciar Para vocês Considera subscrever Comentar Deixar aí se gostar E quem sabe até Partilhar Com o vosso pessoal É seu boy White Negatives Beijo na próxima Be blessed We out Tchau 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 Tchau